E, tudo bem pessoal? Eu exagerei no pó branco aqui né, meu Deus. Lembrando vocês, amanhã tem vídeo novo no canal, teve uma participação do Arthur e do Rada, amo. E aí, por favor, não percam, 8 e 15 da noite lá no canal, fechou? Eu fiz eles brigarem galera, sim, eu fiz o casal brigar, meu sobrenome é Discord, vocês já sabem. Boa tarde. Gente, do nada, gente, tipo assim, eu estava dormindo, aí ela falou assim, estou na porta da sua casa. Apareceu aqui. Ainda bem que eu tenho o dedo digital né, que abriu a porta, se não, ele tá ficando lá fora até agora, dormiu. Ai, ela tá se achando, meu. Ela apareceu aqui, aí ela já saiu pra fazer, né, compra e vai sair daqui a pouco pra gastar de novo. Depois ela fala, Gustavo, meu cartão de crédito, o que eu faço? Galera, é o seguinte, deixa eu ensinar uma coisa pra vocês. Quando vocês quebrarem um copo, cortem uma garrafa no meio, e aí vocês colocam uma dentro da outra, assim, tá vendo? Porque aí na hora que o lixeiro for pegar, pra ele não se cortar, não se machucar, ok? Utilidade pública, obrigado. Gruta bom, os memes, muito bom. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri